E a outra fica aqui no modem, porque o modem é quentinho, né? E quando ela chegou aqui, que ela era muito menor, ela nem cabia no modem direito, ela era pequenininha. Agora ela tá maior que o modem, ó. E a outra fica ali. Oi, tá bonita! Eu tô tentando achar, mas tá tudo vencido. Passa vencido, é. Tu tá sem maquiagem? Tô. Caraca, parece que você tá de maquiagem, olha que pele linda e perfeita e bonitinha. Ah, eu queria espinho, ó. E roubo minha touca por quê? Quero, e eu te dei. Teu pai é gay? Será que eu passo base vencida? Eu acho que você não devia passar base, porque já tá perfeita assim. A Rebeca do nada falou que queria sair. A gente vai dar uma passada lá no shopping, porque lá tem uma cafeteriazinha gostosinha, que a gente gosta de ir. É mó gostosinha lá as comidas. Tem pãozinho de queijo, cafezinho. E eu vou aproveitar e passar no mercado pra poder comprar uns miojos de pimenta pra um outro vídeo que eu ainda vou trazer aqui pro canal. E é isso. O vídeo de hoje vai ser isso, tá ligado? É só freestyle, gravar vlog, é isso aí. Aqui, gente, eu tenho um camarimzinho no meu quarto. Porque eu gravo vídeo ali, né, pro Kleberianos. E aí, todo dia, eu tenho que trocar de roupa. Aí, sempre ficava amontoado aqui em cima, cara. Ficava amontoado de roupa aqui, tá ligado? Era nojento. Aí, eu comprei esse cabinezinho aqui, ó. Olha só. Deixa eu mostrar aqui meu outfit. Camisa do Zezão. 300 dólares. Casaco sem marca. 800 dólares. Camisa emo do Lil Peep. 50 reais. Mais uma camisa do Zezão. Mil dólares. Dá pra perceber que eu sou fã do Zezão, né? Cazaquinho do Freddy Krueger. Que vocês ficam falando que parece do Freddy Krueger. Um real. Esse colchão que tá aqui, gente, é só pra não dar eco no quarto. Eu comprei esse colchão assim que eu não mudei pra cá, né, enquanto a minha outra cama não chegava. E ele ficou aqui pra sempre. De vez em quando eu tenho que encher ele, ó. Ele tá bem murcho já, igual o meu saco. Mas eu deixei ele aqui pra conter o eco. Eu podia comprar aqueles painéis bonitinhos, de lã de rocha e tal. Eu poderia, mas eu sou um fudido. Vamos pro ginásio da ONCO. Hoje eu já botei caralho no cor. Batata, doce, frango. Da coceira no cor. Suplementação pra cor. De grande pote. Aí eu lembrei aqui, cara. Nossa, ainda bem que eu lembrei. Antes de sair eu tenho que programar um vídeo, cara. Vídeozinho pro Cleberiano Games. Aqui, eu tentei pegar minha chefe, mano. E ela me demitiu, velho. Você ainda não é inscrito do Cleberiano Games? Mano, se inscreve agora. Tá aqui, ó. Cleberiano Games. O link tá aí na descrição, hein. Inclusive, eu queria agradecer o apoio de vocês, cara. Que o canal tá dando muito certo. Muito certo mesmo. Vocês tão adorando o que eu tô fazendo lá. Eu também tô me divertindo bastante. Então, muito obrigado, cara. E se tu não se inscreveu ainda, se inscreve lá, ó. Cleberiano Games, pô. Vou programar aqui. Vou botar pra hoje, às quatro da tarde, ó. Prontinho. Geralmente, eu não programo o vídeo. Eu posto ele manualmente. Eu sempre espero dar o horário certo de postagem. E eu mesmo vou lá e posto manualmente. Mas aí, geralmente, quando tem que sair, né, tipo hoje. Eu já programo ele, porque eu não vou estar em casa na hora que ele for postado. Acabou aí? Botou a base? Não. Ah, tá. Já ia falar que eu não vi diferença nenhuma. Tá só um batãozinho. O maneiro é que, olha só. Olha como é que ela tá vestidinha. Bonitinha. Dá uma voltinha. Olha lá. Bonitinha. Botou a toquinha, colarzinho e pan. Eu. Eu pareço aqueles playboy que escuta sertanejo, tá ligado? E a Rebeca é aquelas hipster que usa Pinterest. Ah, o colarzinho. Ah, é verdade. Aqui, vamos grudar o colar. Olha o coraçãozinho. A gente vai andar assim no shopping, ó. Ah, partiu o coração. Eu acabei de elogiar ela, falando que ela tá bonitinha. Só que eu não perdi atenção no detalhe. Eu posso com esse sapato? Cara, eu acho que pode. Tipo, sabe o que acontece? Se a Rihanna apareça esse vestido... Então, se ela aparecesse vestida desse jeito no Grammy, o nega vai falar, nossa, que tendência. É moda. Agora, se tu vestir isso, vai ficar feio. Eu gosto de cu, mas eu prefiro pau. Eu gosto de cu, mas eu prefiro um anal. Tchau. Ó, meus amores. Sei que vocês estão bem aconchegadinhas aí, tá? Eu sei, Ali, que você adora o meu cheirinho de bunda na cadeira. Mas a gente vai sair e vocês têm que ir embora do meu estúdio. Deixa ela. Deixa elas? Da última vez, ela derrubou meu VR. A Kate derrubou todos os livros. E quando eu cheguei, ela tava roendo o fio do modem. E daí? E daí que não. Não tem como deixar o meu estúdio aberto sem a gente estar em casa, véi. Que elas fazem a festa. O bom é que eu não preciso fazer força. É só pegar ela assim, ela não gosta de cola, ela vai sair correndo. Ó lá, ó lá. Viu? E você também. Vem cá. Se você fosse civilizado, eu deixaria meu quarto aberto. Não, da última vez também. Tadinho do meu cacto. Mano, ela tampou na porrada com o cacto, véi. Ele ficou todo fudido, cara. Aqui. Ele tava todo destruído no chão, tadinho. Não tem como. Você é um monstro, Kate. Essa é ela. O dia hoje tá bonitão, ó. É? Mó bonitinho o dia. Olha lá. Só continua frio. É, tá frio pra caramba. Mas tá lindo. Olha lá, que dia lindo. E quando a gente chegou lá no shopping, tava tendo uma exposição de carro antigo, né, mano? Eu gostei desse sem teto, só que ele era mais esquisito. Se Deus não existe, quem foi que botou esses carros lá no shopping, hein? Tô amando. Mentira. Tô batonando. Que isso, cara? Uhul. O meu favorito foi esse vermelhinho ali, cara. Mais bonitinho. Como é que eles entraram no shopping? Foi Deus, eu falei. E a gente chegou lá na cafeteria, cara. E lá tem uma vibe tão gostosinha. É muito bom lá, velho. O salgado de presunto e mussarela é muito gostoso. E é bem decoradinho lá, velho. É bem aconchegante, tá ligado? Nessa hora aí a Rebeca tava me obrigando a eu dar um beijo nela em público. Eu não gosto de beijar em público. Eu não gosto. Ela me forçou a beijar ela, cara. Eu odeio dar beijo em público, velho. Eu tenho vergonha. Eu também não gosto, mas eu odeio, porque eu tava querendo. Eu odeio o casalzinho que fica se beijando, velho. E aí a gente foi escolher o que a gente ia comer. E, mano, lá tem um montão de coisa, velho. Tem café, tem doce, tem sobremesa. E aí pra comer, eu pedi um salgado folhado de frango. E pra beber, eu como sou maromba, né, pedi um cappuccino de whey, cara. Eu tenho ruim da porra. É muito bom, eu gostei. Da última vez que eu fui lá também eu pedi esse caldinho quente, cara, que é muito bom. É um caldinho de mandioquinha. O maior gostosinho que vem com pão de queijo. É uma delícia. E também pedi uma porção de pão de queijo. Né, a Rebeca é mineira. Não tem como ela ficar sem comer pão de queijo, né? Esse pão de queijo lá é esquisito, mas é gostoso. É tipo tu. É tu. E lá também tem esses cafezinhos misturados com sorvete, sei lá o que é isso. E a Rebeca achou bem esquisito, porque do lado de fora ele é cheio de chocolate e confete, tá ligado? Como que a pessoa, tipo, a gente vai lamber a taça? Isso que eu não entendo. Exatamente, eu não sei como que funciona isso, cara. Porque é uma taça lambuzada com Nutella e confete, tá ligado? Mas porra, tu não vai lamber a taça. Do lado de fora. Do lado de fora é só pra ficar bonito, tá ligado? É só pra ser gourmet. Eu ia lamber, foda-se. E lá não serve só café não, lá também eles vendem café e pimenta, cara. Eu me amarro em pimenta. Todas que estão ali eu já provei já, tá ligado? Eu já comi antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Rebeca, o pão de queijo foi aprovado? Você que é uma mineira. O pão de queijo aqui é muito bom. Tá aprovado então, a mineira aprovou o pão de queijo. Aproveitei também pra pegar uma pimentinha, ó. Me amarro em pimenta, cara. Adoro, adoro, adoro. Toda vez que eu cago, meu coarde. Porque todo dia eu como pimenta. Ficou, cara, ficou muito da hora. Eu não tô vendo. Compra. Ficou muito legal. Olha que louco. Parece uma peruana. Eu vou comprar. Compra, compra, bonitinho. Tem uma trancinha. Pior que ficou muito apertado na minha cabeça. É pra mim, Fê. Eu acho que é pra criança isso aqui. Ah, Fê, eu queria levar. É pra criança. É pra luva, é pra criança também. É luva de criança. Ah, gente. Aqui, ó, kids. Ficou direitinho, menino. Isso aqui é bagulho de criança. E cobre na tua mão, cara. Olha que tá luva. Aqui é o tamanho. Nossa. E me ficou muito apertado. Eu queria muito levar, mas não tem, cara. Essa é a vantagem de ser pequena, mano. A Rebeca, ela usa PP. Tem roupa de criança que dá nela. Tipo a touca. A touca cobrida direitinho nela. Olha aqui. Leu grande, né? Tem cinco segundos pra pegar um daquele ali que eu pago. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já foi? Já era? Já era? Já era? Já era? Já era? Deixa eu ver o preço da criança. R$142. Tira, 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 tira. Pelo amor de Deus. Duvido tu tomar um litro disso aqui, ó. Dessa pimenta aqui. Ah, vou. E chegamos na área. Então, gente. Minha ideia era fazer um vídeo provando todos os miojos e cupnudos de pimenta do mercado. Só que tem um problema. Aqui só tem esse miojo aqui de pimenta, tá ligado? É o único que tem aqui, pô. Então acho que não vai rolar. Hum, come a coisa mais cara do supermercado. Amor, você não tá à venda. Não, sim. Romântico. Mas é, velho, foi o seguinte, eu vou comprar pela internet os miojos, tá ligado? Que aí a gente vai fazer lá, porque aqui não tem. Ela tá com medo do gorro. Ela tá com medo do gorro. Ela tá assim, vai que porra é essa, mãe? Por que você tá com... É assim, meu amorzinho da bebida. Mamãe. Mamãe. Chegou as compras ali, ó. Agora é a hora que ela faz a festa, né? A gente só faz vlog de compra, já percebeu? Nossos vlogs é só isso, cara. A gente só sai pra ir no mercado fazer a compra e volta. Bizarro. Olha o tamanho da tapioquinha que a Rebeca fez eu comprar. Vou fazer um vídeo. Fazendo uma mini tapioca pros meus gatos, ó. Pequenininha. Era o tamanhozinho certo pra ela. Isso daí é a meia de pinguim que tu pegou? Bonitinha. Deixa eu ver. Bonitinha. Seguinte, gente. Eu desafiei a Rebeca aqui a fazer uma parada, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o queijo gorgonzola. Queijo podre. Que é aquele queijo, né? É podre. Não é podre. Ele é trufado, ele tem esses funguinhos nele aí. Isso é podre. E eu me amarro nesse queijo, tá? Eu sou viciado. Toda vez que eu vou no mercado eu compro. Eu amo o queijo gorgonzola. A Rebeca fala que é nojento. Eu já tentei convencer ela a comer, a provar. Ela nunca prova. Mas hoje isso mudou. Hoje eu consegui convencer e ela vai experimentar. O meu medo é ela gostar. E aí a partir de agora eu vou ter que dividir meus queijos com ela, tá ligado? Porque o bom é que eu comprava esse queijo e só eu comia. Então se ela gostar eu tô fudido. Tu cheirou isso aqui já? Já cheirei. É isso mesmo, filha. Uma delícia, ó. Deixa a Geek cheirar. Pra ver se ela vai abrir a boca. Quando ela acha nojento ela abre a boca, ó. Deixa eu ver. Não, ó. Ela gostou. Gostou sim. Não, ela queria comer. Aí, ó. Ela quer comer, ó. Não gostou. Olha lá. Não gostou, não gostou. Ai, cara. Olha aqui. Tudo mofado. É, amor. Mas é isso mesmo, ué. Isso é mofo, cara. É assim mesmo. Ah, que mojo. Ó, tu vai comer isso aqui só. Vai. Relaxa. Não pode cuspir. Tem que engolir. Tu não gostou? Tu não gostou? Rebeca. Tu não gostou? Que isso, cara? Gorgumazolinha, pô. É só um funguinho. É só um funguinho, cara. Pô, tu cuspiu, cara. Eu não podia cuspir, mano. Pô, que vacilo. É só um funguinho. Cara. Não gostou? Tem gosto de produzir limpeza podre. Ela não sabe o que é bom. Ela não sabe. Eu não gosto disso. Cara. Eu não gosto da minha boca até agora. A primeira vez que eu comi... Olha. A primeira vez que eu comi, eu também não gostei, tá ligado? Só que depois eu me acostumei. Que isso? Foi pegar batatinha? Eu não gosto do podre da minha boca. Porra, cara. Que trem ruim, mano. Tu tem que provar de novo pra testar. Nunca vou comer isso na minha vida. Que trem ruim. Pô, mas agora falando na moral. Tem alguém aí que gosta desse queijo? Porque todo amigo meu que eu falo que eu gosto desse queijo me xinga, tá ligado? Falando que é nojento, tem fungos, cacete, tá ligado? Alguém que gosta desse queijo ou só eu que sou estranho, velho? Duvido você fazer cinco barras paralelas. Se tu fizer cinco, eu te dou cem reais. Por quê? Tem que fazer cinco ali, ó. Por quê? Isso aqui, ó. Segura pra mim. Ó, cinco assim, ó. Só isso, ó. Um. Dois. Tá, vai, vai, vai. Quatro. Cinco. Tá, vai. Sem conto. Aqui é? É. Ou é aqui? Não, né? Pelo amor de Deus, quando tu vai fazer assim, é ali. Isso. Vai. Não valeu. Vai, vai. Dois. Que dois? Nem tá fazendo? Três. Que três? Quatro. Que isso? Mas então é isso, gente. Três. É esse clima de alegria e festa que vamos ficando por aqui, né, Rebequinha? Espero que você tenha gostado Meu pau no teu rabo, valeu, falou Meu pau no teu avô, deixe seu gostei Seu pai é gay, se inscreva no canal Tá de boca no meu pau E lembrando que o canal da Rebeca tá na descrição O Aimbeca, junto com meus outros dois canais O Kleberianos e o Kleberiano Games Então se inscreve lá E é isso aí, valeu, falou e Curta Mamãe Música